A Arena do Parque de Exposições é o local. Dia 6 de maio é a data. Aí sim, veremos e ouviremos quem é o melhor de verdade. Porque na categoria até 36 alto-valantes, premiação de mil reais mais troféu vai ser inigualável. Ou melhor dizendo, vai ser show. A Arena do Parque de Exposições é o local. A Arena do Parque de Exposições é o local. A Arena do Parque de Exposições é o local. A Arena do Parque de Exposições é o local. A Arena do Parque de Exposições é o local. Tchau, tchau.